Você tem alguma... Olha lá, vai eu com polêmica aqui. Você tem alguma crush, alguma crush famosa? Alguma mulher que você olha assim, caraca. Eu falo porque eu sou gay, eu tenho uma. Diga quem é aí. Ah, a Grazi Massafera, ela passa por mim. Eu ia te falar agora. Sério? Eu tinha um crush, né? Só que ela namorou o Caio Castro, que é meu amigo, aí perdi. Não pode, né? Não dá mais. Muita concorrência. Não, ela namorou um amigo, não dá. Mas eu acho ela linda, viu? É linda. Tem outra que vai estar aqui amanhã, inclusive, que é a Débora Seco. Gata. Maravilhosa. Que eu tenho um crush nela. Quando eu assisti aquele filme... Mas eu não namoraria com ela, não. Ela é muito... Muito liberal. Segue sapudo, ela é florada. Ela falou que ela... Ela fala que pode trair, pode pegar... Não, não, não. Imagina amanhã, Débora. Já dá dentro amanhã. A gente tem Débora Seco aqui. A partir das 21 horas, não perca. Débora Seco é bonita, hein? É, a Débora também. Tem uma que se eu trombar, eu vou ter que falar com ela que não vai ter jeito, que é a Margot Robbie, a Barbie. Ah, sim. Já, já ela vai ver. Ela é casada. Ela é casada. Ela é mesmo? Então vai falar em português. Eu mandei uma mensagem pra ela uma vez. Hi, couple. My couple. Eu falei, meu casal, né? Mandei pra ela. Mas ela não respondeu, não. Mas você é um cara que prefere... A foto dela com o marido. Não respondeu. Não respondeu. Babaca. Não sabe que ela vai ver. Ela é a Barbie, cara. Ela é a Barbie. Eita, eu entendi. Ele mudou meio casal. Agora que você entendeu, cara. Não, eu entendi agora. Não, eu entendi. Tá difícil, não tá? Ele realmente não vai ser difícil no seu chão. Não, eu vou. Fica do ladinho dele. Renato, eu vou porque eu ri muito com você aqui. Eu ri muito. Obrigado. Ó, você é o cara que prefere estar namorando ou solteiro? Cara, hoje... Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Cara, eu tô na idade já de casar, já. Trinta e oito. É, você quer ter filhos. Trinta e oito. Eu quero casar. Então agora, agora, tá na idade de casar. Casar, ter filho. Né? Eu acho. É. Tô velho? Já tô velho? Já tô virando já a esquina. Mas você foi um cara que, tipo assim, você já curte... Você quer casar porque você já curtiu muito. Não, eu já fiz de tudo. Não, calma. Caralho, eu tô dando vários vacilos também hoje. Você que não tá se ajudando. Calma. Eu já fiz de tudo dentro das minhas limitações. Não, cara, já me diverti. Voltaram lá. Não, eu já me diverti muito. Já fiz muita coisa. Já saí muito. Hoje eu não tenho mais paciência muito pra balada também, não. Pra sair. Eu gosto ainda. Mas tô mais calmo. Tô mais na minha. Você já ficou com homens? Não, nunca. Próxima pergunta. Próxima pergunta, é. Deixou eu pensar, deixou eu pensar. Eu só joguei pra você brincar então. Homens? Não, e homem? Errou na pergunta. Com todos, com todos. Não, não. Não, não. Quer dizer, eu não sei também, porque hoje é a evolução da tecnologia, né? Mas você, talvez... Mas você recebe muito a sede das suas fãs? Cara, não quanto todo mundo acha. Não é tanto assim também, não. Ah, rola, né? Não sei o que, manda mensagem e tudo. Mas não é um absurdo. Porque o pessoal acha que é bucetada na cara todo dia. Vacilei. Mas não, é de boa, assim. Minhas fãs, elas me acham engraçado e mandam piada, mandam risada, mandam as coisas. Ó, então tem passinho. Deixa eu ver se vai rir dele palhaço. Deve ter aquelas coisas assim, né? Ah, isso aí tem. Joga as piadas, joga as piadas, joga as piadas. Deixa eu ver o palhaço. Vem fazer rir aqui em casa. É, deve ter. Valeu. Só faço piadas no meu show. Então, se quiser me fazer rindo, vai no meu show. Vai no meu show. Faço o mesmo esquema lá. Olha, eu vou deixar dele seguir. Eu deixei de seguir o cantor depois disso.